Fala, Arqui! Tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre o Job Description, que o mercado de TI pede para arquitetos de software. Ou seja, o que você precisa saber fazer para conseguir entrar no mercado e brilhar como um arquiteto de software, que é uma das melhores e mais bem pagas profissões técnicas da atualidade. Bacana? Então, bora pro conteúdo! Aqui, caso você ainda não me conheça, muito prazer, me chamo Carlos Pizzani. E por aqui, eu trago conteúdos para ajudar você a se tornar fera em arquitetura. E fica o convite de você se inscrever aqui no meu canal, ou me seguir, dependendo da mídia que você estiver me acompanhando, para continuar recebendo conteúdos como este. Bacana? Então vamos falar um pouquinho sobre o Job Description de arquitetos de software. Bom, a primeira coisa que um arquiteto precisa dominar é a questão da definição de arquitetura, tá? Não só definir, mas também manter. O arquiteto é a figura que desenha, que faz a definição da arquitetura. O alicerce, que vai suportar a aplicação. Ele vai precisar pensar, logicamente, nas premissas arquiteturais, que nada mais são do que os requisitos funcionais e não funcionais, que impactam diretamente na nossa arquitetura, tá? Então, com base nessas informações, logicamente que é uma habilidade que o arquiteto também precisa ter de fazer levantamentos, né? De fazer entrevistas técnicas e entendimento de necessidades para transformar isso em soluções. Bem, e não é só transformar em soluções. O arquiteto também precisa manter, evoluir a arquitetura. Com o passar do tempo, essas premissas vão sendo alteradas e o arquiteto precisa também ajustar de forma fina ali a arquitetura da aplicação, tudo bem? Trocar algum componente arquitetural, aplicar algum padrão, isso tudo sem perder a essência do que foi projetado originalmente. Então, este aqui é o nosso primeiro e mais importante tipo de atividade, mais comum, que um arquiteto possui, tá bom? Bom, na sequência, nós temos aqui a questão da colaboração. E o que eu estou querendo dizer com colaboração? Colaboração é literalmente a possibilidade de fazer com que as pessoas, os desenvolvedores, as pessoas de infraestrutura, as pessoas de outras áreas participem da nossa solução, entendam da nossa solução, consigam ativamente direcionar ou colocar premissas adicionais. Por exemplo, uma pessoa de segurança talvez tenha algum tipo de ponto que precisa ser considerado na arquitetura, ok? Então, o arquiteto precisa fazer essa colaboração do que está sendo construído, do que está sendo definido com os demais membros, de forma que eles também possam participar, construir junto com o arquiteto. Antigamente, era muito comum que o arquiteto fizesse esse trabalho todo sozinho. Hoje em dia, com a complexidade super elevada de tudo que existe, é muito difícil que o arquiteto domine tudo, domine tudo que ele precise, mesmo o arquiteto de software, para fazer uma definição de arquitetura. E nesse contexto, é importante que o arquiteto também traga opiniões e visões de outras pessoas, de outros arquitetos, muitas vezes, e do time, também do time técnico e dos outros times envolvidos no projeto, como a gente já falou, de segurança, de qualidade, de monitoramento e por aí vai. Além, é lógico, de trazer também as preocupações dos stakeholders, que são as pessoas que patrocinam o projeto, as pessoas que têm algum tipo de preocupação a ser sanada com o projeto. Então, o arquiteto faz todo esse link entre os stakeholders e as pessoas envolvidas no projeto. O próximo tipo de atividade que é muito requisitado por arquitetos também é a avaliação de tecnologias, avaliações tecnológicas. Isso aqui é muito importante porque, tipicamente, o arquiteto tem que tomar decisões que são aquelas decisões mais difíceis, aquelas decisões técnicas que impactam e impactam de forma profunda no projeto. Então, o arquiteto acaba fazendo esse tipo de direcionamento. Ele vai escolher qual é a melhor ferramenta de cache, qual é a melhor ferramental de log. Ou seja, todas essas decisões de componentes que vão compor a nossa arquitetura, todas as tecnologias, linguagem de programação e etc., o arquiteto de software traz para o projeto. Sendo essa uma das coisas que mais requerem e demandam tempo e, muitas vezes, até pressão em cima do arquiteto para que se selecione a tecnologia correta, porque, muitas vezes, essas tecnologias são difíceis depois de serem substituídas. Então, o arquiteto precisa entrar com uma visão muito alto nível, casado com as premissas que a gente falou lá no começo, para escolher corretamente as tecnologias que vão fazer parte da arquitetura. A próxima atividade do nosso Job Description é a escolha de guias, padrões. Muitas vezes aqui não é escolher um guia, é fazer um guia, mas é a definição aqui de guias, padrões e práticas. O arquiteto vai trazer para o projeto, literalmente, como precisa ser desenvolvido. Ele vai trazer a receita de como vai ser construído o produto para atender aqueles requisitos que a gente falou lá no comecinho. Então, ele vai criar guias de boas práticas de programação, ele vai pegar as práticas que são importantes para aquele projeto e trazer para o projeto, além de colocar também toda aquela parte de code style, tudo que precisa ser considerado para ficar padronizado, não é? Senão o código fica estranho, a nomenclatura das APIs, dos namespaces da própria aplicação, das rotas de controller, e por aí vai. O arquiteto coloca tudo isso em guias, ele traz esses guias para ajudar a equipe a desenvolver de uma maneira padronizada. Logicamente, ele também é responsável por trazer para o projeto padrões e práticas. Por exemplo, vamos adotar o uso de DDD, de arquitetura hexagonal, como que nós vamos organizar, qual a abordagem que nós vamos trabalhar no nosso projeto. E também os padrões que nós aplicaremos, que padrão de arquitetura nós utilizaremos. Por exemplo, MVVM, MVC. Então o arquiteto traz esses padrões para que a equipe siga, ok? E de novo, esses padrões precisam ser fundamentados. A escolha do padrão precisa ter um link com as premissas. Sendo que se você não resolver um problema, não estiver com um link com as premissas, a solução pode estar indo para um caminho errado, que vai condenar a nossa aplicação a uma longevidade muito curta. Por isso, essa parte de padrões, guias e práticas é muito importante. É muito importante que o arquiteto faça com muito carinho todas essas escolhas, tá? Toda a parte de escolhas, inclusive o item anterior que nós falamos de tecnologias, é fundamental que o arquiteto faça com muito carinho, com muita atenção e com um link total ali, de forma fundamentada com os requisitos de arquitetura. O próximo tipo de atividade do nosso Job Description está aqui. são documentações e, tipicamente, as documentações que um arquiteto gera são visões, beleza? As visões, elas são, em geral, a linguagem do arquiteto. Por que visões é a melhor forma de um arquiteto se comunicar? Porque as visões, elas engajam mais. É muito mais fácil das outras pessoas entenderem a solução que foi dada quando elas olham uma visão, um diagrama, um desenho. Isso faz com que tangibilize melhor na cabeça das pessoas e faça com que elas enxerguem coisas que talvez até mesmo você, como arquiteto, não tenha percebido, não tenha enxergado, tá bom? Elas vão ajudar, vão contribuir muito mais se você trabalhar com visões. Ok, o arquiteto também pode gerar documentos, PPTs, planilhas, tudo logicamente com informações técnicas das escolhas que foram feitas e também relacionadas, por exemplo, à responsabilidade de cada camada, ok? O racional que levou à escolha de cada tecnologia ou de cada padrão adotado. Então, a documentação é muito importante também. O arquiteto tem isso como uma das suas funções. Criar documentações. Criar, por exemplo, uma documentação para ser compliance a algum tipo de normativa, tá? Logicamente com viés de arquitetura. Como um PCI, por exemplo, ou um CMMI, bacana. Então, o arquiteto, ele tem essa obrigação, tá? De gerar documentações. Muitas vezes até mesmo para ficar compliance com alguma normativa da própria instituição que ele está trabalhando. Ou para passar esse tipo de informação para o time técnico, de desenvolvimento, né? Ou os times ali relacionados a dados, a infraestrutura, a segurança e por aí vai. A sexta atividade também de responsabilidade do arquiteto está relacionada à criação de POCs e também à elaboração de protótipos, tá? Isso aqui também é responsabilidade do arquiteto e também é muito importante para os projetos. O que são POCs? POCs são provas de conceito. E é importante que o arquiteto faça provas de conceito com uma visão novamente linkada às premissas que ele tem nas mãos. A POC, ela não deveria ser simplesmente, por exemplo, se um Redis é uma boa ferramenta de cache. Isso nós temos certeza de que é. Mas que premissas o Redis atende? E que premissas ele não atende que são importantes para a companhia? Então, é isso que a POC vai revelar para, não só para o arquiteto, né? Mas para todo o time técnico e para os stakeholders, né? Fazendo um link com aquele ponto de colaboração que nós falamos, o item 2, né? Onde o arquiteto distribui essas informações de, olha, o resultado da POC foi essa, é melhor escolher essa ferramenta por causa disso, 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 né? Então, a questão das POCs são muito importantes, faz link com tudo que a gente já falou. E também a questão aqui da prototipagem, que nada mais são do que códigos, pequenos códigos, aplicação de algum tipo de padrão, para fazer uma validação daquela solução, para ver se a solução é aderente ou não aos requisitos levantados, a tudo que foi identificado no começo. É para a gente ver a efetividade da nossa solução. Outro item que tipicamente é pedido, é solicitado no Job Description de Arquitetos, é a otimização da nossa solução, tá? E o que eu estou querendo dizer com a otimização da solução? A otimização da solução nada mais é do que, por exemplo, fazer um ajuste fino de performance. Ou na identificação de um problema que nós tenhamos pego, né? A solução está muito lenta. Pô, o que aconteceu? Por que ela está lenta? O arquiteto de software, tipicamente, ele tem uma bagagem técnica muito grande. Ele foi desenvolvedor ali por bastante tempo. E ele tem uma visão mais aprofundada, de forma que ele consegue fazer um troubleshooting mais detalhado. Então ele vai entrar ali no banco, ver se o database, por exemplo, está com uma boa performance, ou em que camada nós temos algum tipo de problema de performance. Ou então até mesmo otimização de custo. Talvez eu tenha algum tipo de recurso consumindo muita memória, muito processamento. O arquiteto também otimiza esse código, né? De forma a custar menos para a companhia ou para ter um desempenho superior. Beleza? A próxima atividade do nosso job description para arquitetos aqui é a questão da mentoria, tá? Um arquiteto, ele precisa fazer a mentoria do time técnico, ok? Principalmente de desenvolvedores, ensinar ali a aplicar algum tipo de padrão, ensinar como uma determinada tecnologia funciona, ok? Isso porque o arquiteto de software tipicamente tem uma stack tecnológica de domínio. E normalmente ele é envolvido na stack que ele tem domínio. Não faz muito sentido você colocar ali um arquiteto de software, por exemplo, que domina muito de Java para trabalhar com .NET, se ele nunca viu uma linha de .NET na vida, ou Golang, ok? Então tipicamente você coloca o arquiteto de software já com a capacidade técnica que é necessária para fazer uma liderança técnica e também a mentoria dos demais membros do time. Então o arquiteto vai ensinar para o time como que aplica um padrão, como que ele utiliza uma ferramenta dentro daquela stack tecnológica e por aí vai. Além de, como nós falamos, ensinar literalmente a aplicação de padrões, de abordagens, de boas práticas de programação para o nosso time técnico. Bacana? Bom, nosso próximo item aqui do nosso job description é o gerenciamento de riscos. Que tipo de riscos? Riscos de projeto, aqueles riscos, fazer mitigação, né? De problemas que a gente pode ter com pessoas, com equipamentos, etc. Não. Gerenciamento de riscos técnicos. Aqueles riscos que são relacionados diretamente a problemas que nós poderemos ter caso não se escolha uma ferramenta ou caso se escolha uma ferramenta errada. Exemplo. Talvez eu precise de um ferramental de cache. Eu tenho lá como uma das minhas premissas mais altas a experiência com o usuário. E eu preciso entregar rapidamente os meus dados lá para o front-end. Se eu não tenho ferramental de cache, eu posso ter aqui um grande risco de não ter uma boa experiência, de não entregar rapidamente os dados para o meu front-end. E isso pode virar um problemão, tá? Mais para frente. Então, por isso é importante que o arquiteto participe da mitigação de riscos, né? Tipicamente puxado ali por um PO ou por um gerente, mas trazendo o viés técnico, as escolhas, os problemas que a gente pode ter, por exemplo, em deixar um débito técnico para depois, né? Então o arquiteto traz isso daí à tona e levanta a bandeirinha dos problemas que pode-se ter. E o nosso último ponto do nosso job description aqui é a comunicação. Veja, isso aqui não é colaboração, tá? É diferente do que nós falamos anteriormente. Aqui nós estamos falando da comunicação entre os times, de passar, por exemplo, a visão da arquitetura para as demais pessoas envolvidas. Não só stakeholders, mas também para os membros do nosso time técnico. Para os desenvolvedores, por exemplo, como que o desenvolvedor deverá construir a aplicação. Ele vai ter o quê vindo ali de um PO, por exemplo, e o como o arquiteto precisa passar para o desenvolvedor, ok? Ele também vai levar esse como, de como vai ser implantada a solução, por exemplo, para o time de infra. Como a aplicação garante segurança para o time de segurança. Como a aplicação está padronizada dentro do universo ali, das regras impostas pela equipe de dados, para a equipe de dados. Então o arquiteto é responsável pela comunicação técnica do projeto, por trazer as informações, as premissas, todas, de todos os outros times para dentro do projeto e garantir que elas são atendidas. E como bônus do nosso job description, vou trazer mais dois itens que tipicamente são requeridos e são importantes que o arquiteto faça, tá? O primeiro deles é a validação técnica. Ou seja, depois que foi tudo implementado, ele fez todo o trabalho de definição, documentação, gerou visões, a colaboração com todos os outros times. E aí, o que foi implementado? Seguiu o que foi desenhado? E se seguiu, será que realmente está atendendo as premissas, resolvendo os problemas que se pensou que iriam ser resolvidos com a nossa solução? Então, o arquiteto, ele precisa fazer essa validação e eu diria que isso precisa acontecer de tempos em tempos. Não é uma coisa que, direto no final do projeto, eu vou lá e faço uma validação. Não, isso deveria acontecer periodicamente. Por quê? O código evolui, as premissas evoluem e aí, o que vai acabar acontecendo é que talvez algumas das nossas premissas deixem de ser atendidas. Então, o arquiteto precisa, de tempos em tempos, fazer uma nova avaliação da arquitetura para determinar se ela continua sendo atendida ou não. E o último item que eu recomendo que você, como arquiteto, faça são as propostas técnicas. E o que são as propostas técnicas? São proposições de arquitetura que você vai trazer para stakeholders, para diretores, de coisas que a sua aplicação deveria ter ou poderia ter. Bacana? Então, por exemplo, você tem ali o seu catálogo de débitos técnicos. Esses débitos técnicos, você deve propor a resolução deles de tempos em tempos. Talvez você tenha visto que está precisando ali de uma ferramenta de cache, uma solução que já está em produção, ou um ferramental de fila, ou um ferramental de log, que talvez não seja muito bom e precise melhorar, ou então um padrão, uma prática ali para melhorar a forma como os logs são registrados. Você, como arquiteto, deve propor a melhoria desse padrão de logs, o ferramental de logs, o ferramental de cache, e por aí vai. Logicamente, precisa ter isso muito bem fundamentado para convencer as outras pessoas, os stakeholders, que a sua solução realmente é importante, que aquela sua proposição faz sentido. E se você gostou desse conteúdo, fica o pedido para você deixar um like para a gente, porque isso não só nos motiva a fazer mais e mais conteúdos para você, como também vai ajudar o YouTube, ou a ferramenta que você estiver nos acompanhando, a entregar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Baquera? Então, eu vou ficando por aqui. Um super abraço, Arky. Até a próxima.